Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box e hoje dando sequência ao especial Audrey Hepburn, vamos trazer aqui o unboxing do filme My Fair Lady Bom, mais um unboxing de filme da Audrey Hepburn aqui no canal eu vou deixar na descrição os unboxings que tivemos até agora, se você estiver vendo esse vídeo depois provavelmente a gente fez outros unboxings e eu vou tentar lembrar desse vídeo para deixar o link de todos os vídeos que vieram depois desse aqui também e tal uma edição belíssima, que dá para ver aqui, veio numa luva, uma das primeiras, acho que foi a primeira edição lançada de My Fair Lady na época que eles se empolgavam de colocar luvas e tal, em filmes grandiosos, em filmes clássicos My Fair Lady foi um filmaço, e esse aqui veio com um disco de bônus e tal um filme de 1964, que como eu falei é grandioso, um filme que recebeu diversas indicações ao Oscar ganhou 8 delas, incluindo o melhor ator, né, para o Rex Harrison, que faz um personagem espetacular, né a gente lembra do filme como um filme da Audrey Hepburn mas, pô, tivemos Rex Harrison aqui, como sempre, incrível, né, além da Audrey, né um filme que na época, pô, o pessoal ficou meio assim com o filme, né, depois virou um grande clássico da Audrey um filme que foi construído para ser um clássico vamos ver por dentro como ficou? vou tirar aqui da embalagem, né um filme que tem esse nome de My Fair Lady, mas aqui no Brasil também ficou conhecido como Minha Querida Dama e tal só que o nome My Fair Lady terminou pegando mundialmente e ficou com esse nome no fim das contas, né, que a história é uma história clássica, né, foi uma peça antes, né e aí transformaram em filme, que o Rex Harrison, né, faz um personagem que decide, fez uma aposta ali com um amigo, né, para ver se, pô, vou conseguir fazer essa vendedora de flores aí ser uma grandiosa dama, né, ser uma pessoa importante da sociedade será que eu consigo? Por quê? porque a Audrey é uma vendedora de flores, é pobre, cheia de sotaque, né, aí fez uma apostinha com um amigo será que consegue? Vamos ver no filme, né um filme que, pô, infelizmente a Audrey nem foi indicada ao Oscar, né esse filme que, deixa eu tirar aqui a arte interna para vocês verem esse filme na peça foi interpretada pela Julie Andrews, né que não chamaram ela para fazer o filme e terminaram chamando a Audrey, que estava muito mais famosa na época, né Julie Andrews ainda era estreante ali e tal e uma das coisas que muita gente ficou chateada na época, e até depois, né, claro foi que a Audrey não cantou as canções, né, ela foi dublada e muitos acreditam que isso foi o que fez ela não ser indicada ao Oscar, né só que nesse mesmo ano a Julie Andrews fez um filme estreando e tal que foi Mary Poppins, e aí ela foi indicada e ela ganhou o Oscar, né muita gente comenta muito sobre isso essa história quando fala de My Fair Lady, né que uma pena, a Audrey não foi indicada e a Julie, que não foi chamada para fazer o papel que ela fez na peça de teatro foi fazer ali Mary Poppins e terminou que ela ganhou o Oscar uma pena, mas isso não tira a beleza do filme como ele é incrível até hoje um filme belíssimo, eu aconselho todo mundo a ver se você puder, alugue online, compre online é isso, curta, comentem, assine o canal valeu e até a próxima e aí e aí e aí